O assassinato brutal de três médicos pode ter relação com um crime organizado. Os ortopedistas participariam de um congresso no Rio. E foram vítimas de mais de 30 tiros em meio minuto, num quiosque da Praia da Barra. A principal linha de investigação é que um deles tenha sido confundido com um miliciano. Um quarto médico, também baleado, segue internado no hospital. Confira agora os destaques da semana. Mais da metade dos municípios do Amazonas entraram em estado de emergência por causa da seca severa. A vazante, que afeta mais de 257 mil pessoas no estado, tem provocado deslizamentos de terra, morte de animais e o esvaziamento de rios. Após uma reunião em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou um investimento de 138 milhões para dragagens nos rios Madeira e Solimões. O advogado de defesa de Daniel Alves deixou o caso por considerar uma causa perdida e acredita que o jogador será condenado. Daniel está preso em Barcelona desde o dia 20 de janeiro. As investigações sobre um suposto estupro cometido em uma boate no dia 30 de dezembro já foram encerradas. E o atleta aguarda julgamento. Funcionários do metrô da CPTM e Sabesp confirmaram, após a assembleia realizada na noite desta segunda-feira, uma greve conjunta em resposta aos planos de concessões e privatizações apresentados pelo governador Tarcísio de Freitas. A paralisação encerrou às 11h59 desta terça-feira. A justiça estabeleceu multa de 1,5 milhão para sindicatos de ferroviários e de 2 milhões para os metroviários por falta de transporte no horário de pico. Quer ficar por dentro das principais notícias do país? Então não deixe de acompanhar o Band News TV aqui no Instagram. Então não deixe de acompanhar o Band News TV.